Hum, há quem ame, há quem odeie, mas na verdade o BBB da TV Globo é um dos maiores sucessos da história da TV brasileira. Foram 20 anos já e muita gente passou lá, mas quem foram os gays, trans, bissexuais, lésbicas que estiveram no programa? E como eles estão hoje? Você sabe? Bom, vamos lá, recordar e saber mais, curte, comenta, compartilha, bloco social, colorido, começando. Oi gente, vamos começar o vídeo pelo Quiz BBB. Quantos foram os LGBTQIA+, do BBB em 20 anos? 18, 22, 39 ou 45? A resposta está no final do vídeo. Vamos começar pelo BBB 1, quando o cantor André Gabé participou do programa, ficou em terceiro lugar, perdendo só para a Vanessa e para o Kleber Bambam. Teve também o Cristiano, que participou do BBB 4. Ele é hoje fisiculturista, não era assumido em 2004 e foi o terceiro eliminado do programa. Jean Willis foi o vencedor do BBB 5. Hoje, se tornou um dos deputados mais votados do Brasil e causa muita polêmica. Fanny Pacheco foi do BBB 7. Na época, ela não era assumida bissexual, saiu na décima semana com 89% de reprovação. Marcelo Arantes, psicólogo, foi eliminado no nono paredão no BBB 8 e causou muita confusão naquele programa. Bianca Jarrara, bissexual assumida, hoje trabalha com moda no sex shop, foi a quinta eliminada do BBB 8. No BBB 10, foram três LGBTQIA+, Serginho, influencer do Fotolog, o sétimo colocado da edição e que bombou muito após o programa. Teve também o de César, a drag queen, Jimmy Kier, que ficou em quinto lugar na edição e fez participações em vários programas, inclusive de outras emissoras. E Angélica Morango, conhecida também como Morango, que foi a primeira lésbica assumida do BBB, que ficou na sétima posição nessa edição super comentada. Daniel Rolim veio no BBB 11. O administrador pernambucano ficou em terceiro lugar brincando com a dança do coqueiro super famosa. Ariadna Arantes foi a primeira mulher trans do BBB no BBB 11. Ficou em nono lugar nesse programa e até hoje é uma influencer super conhecida. Lucival França, jornalista, casado com um homem, foi o sexto eliminado do BBB 11. Ficou super conhecido na época. Diana Balsini ficou também super conhecida como BBB 11, lésbica assumida. Ficou em quarto lugar, mas não gostou de ser chamada de sapa. A primeira eliminada do BBB 12 foi Annalise de Souza, sexóloga e bissexual assumida. Ela disse que ser bissexual atrapalhou ela no programa. João Carvalho, advogado, enfrentou cinco paredões e ficou na quinta posição no BBB 12. Até hoje super conhecido. Aslan Cabral, artista plástico, foi o único gay do BBB 13. Ele é casado com um médico e foi o terceiro eliminado do programa. Um dos casais mais comentados de todas as edições foi o Clanesa, formado por Clara Guiá no BBB 14, que ficou na terceira posição com Vanessa Mesquita, a vencedora do programa. Bom, Clanesa causou e como causou com cenas quentes nessa edição do BBB, o BBB 14. Wagner Lara foi o sexto eliminado do programa BBB 18. Ele que é influencer digital e continua fazendo sucesso na web. Também no BBB 18 a gente teve o Mahmood, psicólogo, sexólogo, foi o sexto eliminado do programa e não conseguiu formar o primeiro casal gay do BBB. No BBB 18 também teve a jornalista Ana Paula. Olha ela, o bordão ficou famoso e ela, ao chegar na casa, se assumiu bi, ficou em terceiro lugar. Gabi, no BBB 19, causou muito. A designer brigou muito com a vencedora Ana Paula do programa. Ela foi a décima primeira eliminada. O Rodrigo Ferreira, gay assumido, fora da casa, não falou sobre o assunto. No BBB 19 ele foi o décimo eliminado da edição. No BBB 20 teve o assexual Vitor Hugo, que queria formar um trisal com Gabi e Ali. Ele foi o sétimo eliminado do programa. Boca Rosa, influencer super famosa, foi a quinta eliminada do BBB 20. Mas ela não falou nada sobre ser bissexual. Marcela, do BBB 20, médica, que trabalha com grupos gays e tem um irmão trans na casa, ficou com o Daniel. Daniel, que por sua vez, aqui fora, é bissexual. Lá dentro, namorou com a Marcela. Ele estava na casa de vidro e foi um dos primeiros eliminados do BBB 20. Já no BBB 21 teve o professor João Luiz, que aqui fora da casa é casado. Foi o décimo segundo eliminado da edição, mas hoje trabalha na Globo. Pouca cantora, funkeira, se diz bissexual. Na casa, foi a décima quinta eliminada, mas não tocou no assunto sobre sexualidade. Lucas Penteado surpreendeu todo mundo, deu um beijão em Gil do Vigor e desistiu do programa BBB 21. E até hoje é um dos caras mais comentados. Karol Conká foi a maior rejeição da história do BBB. No 21, a rapper se diz aqui fora bissexual. Na casa, também não falou nada. Gil do Vigor é um dos caras que mais fazem sucesso fora do BBB. Foi um dos mais bem sucedidos, ficou em quarto lugar e na casa revelou para todo mundo que era gay. Lumena, bom, se ela permitir, eu vou dizer que ela já foi casada com uma rainha na África. Ela foi a quinta eliminada do BBB 21. No BBB 22, Bruna Gonçalves, casada com a funkeira Ludmilla, ainda não falou muito sobre esse assunto. Tem também no BBB 22, a linda quebrada, atriz, cantora e segunda mulher trans do programa. Já causou dando um beijão na Maria dentro da casa. Luciano, primeiro eliminado do BBB 22, aqui fora se diz bissexual. Será que ele vai ficar famoso? Sim ou não? Tiago Abravanel é o neto do Silvio Santos e quase casado com o Fernando Polly. Bom, estão juntos há cerca de cinco anos. Para quase encerrar, tem Maria, atriz, cantora, deu um beijão na linda quebrada dentro da casa e chamou a atenção de muita gente. Para encerrar, tem o Vinícius Cearense, o mais jovem do BBB 22, super querido, descontraído, sempre foi gay assumido. E aí, será que você acertou? Quantos foram os gays do BBB em 20 anos? 18, 22, 39 ou 45? A resposta certa foram 39. Boa parte, principalmente nos últimos cinco anos. E aí, gostou do vídeo? Desde já, curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, arroba Ploco Social. Um beijão. Tchau, tchau.